Ele foi muito forte nessa questão do antagonismo com o petismo, né? Exatamente. Aí, as pessoas estavam de saco cheio naquela época, conseguiu e absorveu aquilo ali e acabou apoiando ele. Mas, é como tudo que acontece, né? Se não tem uma base boa, se aquilo ali foi construído com mentiras, a gente está vendo um resultado aí que não vai para frente. Agora, o Ciro, a gente vê que desde 2018, a última campanha, ele está com uma base bem fixa, de 12%, né? E daí, é só... Crescer. Crescer. Porque, enfim, na época da campanha do Bolsonaro, não foi nem a figura do Bolsonaro. Ele vendeu aquele salvador da pátria, que era o Moro, aquela coisa de... Olha, vamos acabar com a corrupção, baixa de corrupção, sendo que o processo do Lula já foi totalmente corrupto. Eu sempre preguei aquilo no meu Facebook, as pessoas diziam assim, tá louca. Mas, olha assim, o juiz, ele não pode ser o investigador. Exato. Ele estava sendo todas as partes do processo. A gente sabe que a jurisdição tem que ser instigada. Ele estava fazendo investigação, estava rolando testemunha. Ou seja, o Moro estava sendo todas as partes do processo. E a gente que entende, colocava isso no Facebook, e falava, ah, você está doido, você quer proteger o Lula, ele se topar. Exatamente, é. E aí as pessoas não compreendem, né? Já que elas não dominam o direito, né? Exatamente. A maioria. Eu falei para o meu marido, eu falava, Wallace, não é assim que funciona o processo. Olha como esse Moro está sendo. E ele, muito midiático, juizinho dando entrevistinha, sendo tipo, pode estar mesmo. Eu falei, aí tem. Aí, quando ele aceitou? O convite, né? E foi muito na cara. Ele deveria ter feito pelo menos um charme. Não, não foi. Então, é assim. Aí, o castelo do Bolsonaro começou a desmoronar. Entendeu? A partir dessa questão do Moro, que não foi o que o pessoal estava esperando que ele fosse. Não foi. E ele não tinha feito, de maneira nenhuma. A intenção dele nunca foi feito. Sabe? E aí, o que aconteceu? Foi o Moro. O Moro fez aquele... Tirou o Lula da jogada, na verdade. A intenção foi tirar o Lula da eleição lá. Exatamente. E aí, colocou o Suadade, ok. Esse projeto todo vem desde a Dilma. Eu sempre falo. Eu sempre falo que vem desde a Dilma. A Dilma pode ter cometido o que for, mas ela foi tirada, sofreu esse vítima, porque ou não concordava, ou ele já tinha esse projeto, colocar alguém como esse do Bolsonaro aí. Eu acho que esse projeto vem de longa data. Toda essa coisa aí não foi por acaso. Ligando os pontos assim, eu acho que a gente tem isso. É. E aí? Tem um fundo aí, porque assim, de um lado, é como o Ciro mesmo coloca. O PT, ele jamais vai reconhecer. Isso aí a gente já está sabendo que eles não vão fazer nenhuma autocrítica. O que o Lula... Eles não vão fazer. Até porque a personificação do Lula é muito forte. Você pode observar que o PT, sozinho, eles não conseguem produzir nenhuma imagem de outra pessoa. Não conseguem construir um novo líder. É tudo na imagem do Lula. E ele não dá guarida para ninguém. Então, até mesmo quando ele estava preso, ele tentou colocar o Haddad sobre a guarida dele, né? Sabendo que ali naquele período não era elegível. E assim, é típico do Lula mesmo. Ele não quer que ninguém cresça mais do que ele. Por isso que ele nunca apoiou o Ciro. Eu vou dar só um exemplo. Não é que poderia ter ocorrido o mesmo que ocorreu lá no Ceará. Quando o Tasso Giresat repassa o poder para o Ciro, eu falo do ponto de vista de que o Tasso Giresat enfrentava uma grande rejeição lá na época no Ceará. E ele disse, ó, se eu entrar eu não ganho, então eu vou apoiar o Ciro. Pronto, ele apoiou o Ciro, o Ciro ganhou. E foi um sucesso. E eu e o Ciro começaram a preparar quadros também. E daí esses quadros é que vem administrando o Ceará também. Ou seja, passou para o Cid, que é o irmão dele. Também tem o Camilho, que é do mesmo mundo. Só que lá eles seguem um projeto de tal forma que não importa quem esteja no poder. Eles vão entregar o resultado para a população. O Tasso Giresat nunca mais ganhou eleição lá. falam para o governo. Então, hoje, embora lá o governo seja do PT, o Camilo Santana se comporta como alguém que não é petista praticamente. Ele se comporta como alguém que está com a cabeça num projeto que eles determinaram. E é quase base do Ciro, né? Exatamente. E é capaz até dele sair agora do PT. Eu já escutei uma conversa de que é possível que ele saia do PT. Mas aí tu vê a diferença, né? O Ciro lá atrás, ele saiu, teve um mandato apenas. Foi. E ele construiu uma meta, assim, englobando várias vertentes, né? Seja saúde, educação, principalmente educação, né? A longo prazo, de forma que todos os candidatos posteriores não ousou sair dessa vertente. Todos eles, sendo ele... O Ciro, de lá para cá, foi de vários partidos. E a maioria desses governadores da história recente de lá, nenhum foi do partido do Ciro. Mas todos eles seguiram a mesma trajetória, a mesma linha de raciocínio, né? Exato. Então, se todos os governos, os entes federativos do Brasil seguissem essa mesma linha, né? Com alguma perspectiva, traçando metas de médio e longo prazo, né? De 20, 30 anos. Rapaz, a gente poderia extinguir completamente a questão de analfabetismo aqui no Brasil. E com certeza. E aí, ó, é interessante essa ideia aí, porque quando a gente pensa no projeto, na ideia do projeto, por exemplo, votar no Ciro não é votar na pessoa do Ciro, é votar no projeto que ele representa. Então, se ele consegue vender, estando na presidência, esse projeto para que o país compre o projeto, porque sabe o que eu escutei nessa entrevista? e olha que ele está fazendo isso já. Ele está fazendo isso antes de se eleger. Eu assistindo a entrevista do Roberto Dávila, o Roberto Dávila, eu vou começar a debulhar aqui a entrevista dele. Ele começou com aquela típica, aquela típica pergunta do jornalista que quer pegar o cara pelo pelo defeito, que é falar do temperamento do Ciro. Aí ele disse olha, eu aprendi muito, hoje eu estou com 60 anos. Isso aí é típico, eu venho de uma cultura onde as pessoas têm um jeito muito papo reto de falar as coisas. E isso pode, às vezes, assustar quem é aqui do Sul. Nós somos muito claros no que queremos, é por isso que as pessoas e ninguém pode dizer que ele é ladrão, ninguém pode dizer que ele roubou dinheiro público, porque ele não roubou. E aí vai para o temperamento do cara. Só que ele e ele costuma dizer isso e eu acho que vale a pena a gente ressaltar que uma coisa eles estão focando no temperamento para dizer que ele é descontrolado e na verdade o que o Ciro é é indignado com a situação de pobreza que o país vive. Quem é que não se indigna vendo uma pessoa passando fome? Quem é que não se indigna diante das injustiças? É estranho é os políticos que normalizar um problema e achar que aquilo ali é normal e não se indignar. Quando tu vê um político que tu não se indigna com aquilo ali tu já fica com o pé atrás do cara. hoje tu mora no Brasil mesmo ou tu mora num palácio exato como é que tu vê o problema acontecendo e tu tapa os olhos para aquele problema? É a mesma coisa de há quanto tempo há quanto tempo ninguém cobra os dividendos que é há quanto tempo os bilionários não pagam impostos no Brasil aí assim parece que é comum o mototaxista o dono do táxi a classe média a maioria da classe média que tem o seu carro pagar um um IPVA e muitos impostos é comum todo mundo aqui pagar mas parece que quando mexe lá em cima ninguém quer ninguém ninguém quer pagar tu falou um ponto interessante que isso aí o Ciro fala desde 99 que é taxar as grandes fortunas ficou mais virou virou mídia né mais recentemente 2014 quando ele começou a ficar mais ativo e 2018 quando ele quando ele se candidatou quando ele ia para os debates o pessoal achava isso aí é besteira isso aí não faz sentido não isso aí inverteu a frase dele que ele falava isso dá bilhão exato aí agora o Ciro muito inteligente né politizando a massa em vez de querer engabelar o povo começaram a a ficar mais ferrenho com isso aí tu tá vendo o pessoal falar de taxação sobre grandes fortunas os caras não sabem o que é isso aí não imaginavam pessoal tu tá vendo Luciano Huck falar disso até o Paulo Guedes agora tá querendo taxar aí tá vendo a extrema direita falar disso apesar da gente saber que o Paulo Guedes ele ele é desse meio ele criou o banco BTG ele tá ali só pra tentar mascarar opa eu sou eu tô a favor de vocês eu vou jogar essa aqui como uma jogada não que ele vai fazer da maneira certa como é devida mas ele tá querendo se apropriar de uma coisa que todo mundo tá se politizando tá começando a entender que isso aí tá errado e ele tá querendo fazer essa jogada aí então é interessante aí como tu falou aí mesmo porque as ideias lá em 2018 ele tava tentando jogar as ideias e a oposição até mesmo a oposição tá captando isso aí tentando jogar isso aí como como de direita né até mesmo como direita verdade sim tá você vai falar alguma coisa não é porque eu tava observando a parte que você falou que as pessoas sempre vão frisar no comportamento do filho né e é engraçado que o Bolsonaro é uma flor né de formosura exato educador né carismático eu acho que a pessoa quando quando eu vejo um bolsonarista agora dizer assim rapaz eu até ele eu conheço alguns e eu converso com alguns dele eu tento conversar conversar com ele eu não quero brigar com ele né eu tento trazer eles pro chão né já pra sair daí desse mundo aí que vocês criaram vem pra cá aí aí ele dizendo não rapaz eu gosto até do Ciro mas acontece que eu não sei parece descontrolado eu digo cara o Bolsonaro ele é o que mesmo comparado ao Ciro medido é a flor é a flor é cheia de espinho você tem que comparar um cara que é inteligente que estuda que é experimentado na política é alguém que já administrou e que entregou o que prometeu com alguém que nunca fez isso na vida que é o Bolsonaro então eu acho que assim a gente existe um confronto que a gente precisa ter noção nós que estamos na militância é compreender que nós precisamos levar o Ciro pro segundo turno uma coisa a gente já sabe a princípio o Lula vai estar no segundo turno isso praticamente é quase unanimidade daqui pra lá né cara tem tem dois questões aí que a gente tem que se atentar né primeiro botar o Ciro no segundo turno em detrimento ao Bolsonaro que ainda tem uma base grande e forte e segundo não deixar o Lula crescer de forma que ele ganha no primeiro turno porque o bolsonarismo aliás o Bolsonaro né o bolsonarismo a indignação contra o PT era tanta em 2018 que quase que fez com que ele ganhasse do Lula do PT no primeiro turno exatamente então agora nesse 2022 a gente está vendo se inverter a indignação contra o Bolsonaro é tanta que o pessoal tão se até quem era antipetismo né tá se juntando pra poder colocar o Lula no primeiro turno e eu acho que mora bem aí a questão é que a gente não pode deixar essa turma passar pro Lula nós temos que barrar ela aqui e dizer captar pro é meu amigo só um minutinho aí não vamos voltar pra lá não porque de lá a gente já vem a gente sabe o que que deu mas é porque assim a cabeça do povo brasileiro a sua maioria é muito simplista né eu quando tento falar eu me evito muito falar em público com roda de amigos sobre política porque são muito simplistas se eu for falar de alguma ideia do Ciro ninguém é ou a maioria que daqui da região eles não entendem eles não nunca estudou porque na verdade nunca estudou o candidato se chegar em 2018 teve o que 12 candidatos se eu perguntasse sobre um candidato aleatório que não fosse Lula e PT os caras não sabia exatamente o problema é esse porque eles não estudam sobre o candidato então eles acabam deixando passar qual era o melhor e qual era o pior aí fica só naquela polarização sabe o que eu observo toda vez que eu converso com quem apoia hoje o Bolsonaro fica muito claro de que são pessoas que se informam pelos vídeos de WhatsApp do Bolsonaro eles não falam de outra coisa a não ser dos vídeos que eles veem do Bolsonaro no WhatsApp e aí eu eles não têm a preocupação de ler de pesquisar eles não têm a preocupação de checar nada eles não checam a informação que recebem se perguntar para um bolsonarista o que o Bolsonaro fez em 2010 o que ele fez naquele ano qual foi a política que ele fez o que se passava na cabeça do Bolsonaro naquela época qual foi as emendas que ele enfim a política dele ninguém vai saber porque ninguém se interessava em saber a vista pregressa dele só queria saber se ele era antagonista ao Lula o texto era decorado já é para salvar famílias contra a corrupção e tal pelos valores cristãos vamos libertar nossas criancinhas perda pata mania beira de piroca kit gay kit gay que até hoje eu acho que isso eu desafio uma pessoa aqui no Brasil a ter uma cópia desse kit gay só o Bolsonaro que tinha e conseguiu enganar muita gente eu acho que eles inventaram aquilo ali e disseram não, vocês vão dizer que está lá porque nós estamos a maior fake news que já foi criada aqui no Brasil sabe o que eu acho que a maior maldade que tem nessas disparos em massa é exatamente de criar uma verdade em cima de uma mentira que é a pós-verdade chamada a pós-verdade que a gente está vivendo agora é é uma mentira difundida em grande escala e ela sobrepõe qualquer verdade natural e isso aí é um problema para tirar da cabeça dos evangélicos que aquela história de que tinha já escolas em São Paulo estudando crianças de 4 e 5 anos a ser homossexuais a transar gente pelo amor de Deus vamos 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 raciocinar um pouco agora agora a gente quer destruir a nossa família brasileira tradicional gente pelo amor de Deus ideologia de gênera né da onde que o pessoal tira isso aí que imaginar que um professor vai chegar e explicar isso aí para alguma criança isso aí e ninguém prova ninguém chega lá e fala assim tu não aponta o culpado só aponta a ideia mas não aponta o culpado porque na verdade na prática não existe exato ó trazendo um outro ponto aqui do da entrevista né primeiro o Ciro disse assim eu vou buscar o povo brasileiro porque o o o o Roberto Dávila disse assim não nós temos aí o tantos por cento apoia tantos por cento apoia o Bolsonaro tantos por cento apoia o Lula e onde é que o senhor vai vai encontrar esses votos eu vou em busca do povo o povo não está nessas pesquisas aí não nós vamos em busca do povo e nós vamos apostar na moralidade e na decência e temos a é a ideia do exemplo né ou seja ideia exemplo e militância então e aí eu achei interessante é porque assim o Ciro quer linkar quem trabalha e quem produz o que ele quer dizer com isso ele está querendo falar que a política que vai ser desenvolvida pelo governo brasileiro não é que ele vai ele não vai anular o mercado financeiro mas ele vai dizer olha nós precisamos priorizar quem produz nesse país porque sabe o que está acontecendo hoje traduzindo que o Ciro às vezes ele fala fica um pouco no subentendido e aí ele tem às vezes a ideia de que todo mundo já leu e nem todo mundo leu mas o que está acontecendo hoje quem só investe no mercado financeiro ganha muito mais do que quem tem uma empresa trabalhando todo dia ali no sol a sol todo dia porque está muito você está ganhando muito mais investido no mercado financeiro do que passando todo dia tendo que abrir o comércio e fechando o comércio o comércio ou seja como é que eu só botando meu dinheiro lá estou ganhando mais porque que eu vou ter que abrir uma empresa contratar funcionário faz sentido isso aí não então e quem é que faz aquela riqueza do mercado financeiro é essa pessoa que está aqui embaixo que está sendo quebrada todo santo dia e o Ciro quer mudar isso ele quer valorizar quem trabalha e quem produz é o comércio adiante é o empreendedor esses últimos dois governos a gente viu que que as políticas deles foram para destruir toda a cadeia produtiva do Brasil destruir e deixar ela mais fraca então tal que acontece que os mecanismos que faz com que o trabalhador tenha um mínimo necessário foram destruído né que há todos os os conselhos né os as como é que é o nome a própria indústria né o Brasil está se desindustrializando né sim sim porque assim o trabalhador ele perdeu força ele a legislação né você fala garantia de direitos né o trabalho carteira assinada carteira assinada a gente vê aqui em Caxias a gente tem vários exemplos né trabalhador trabalha ali sem carteira assinada sem férias sem férias não tem guarita quase não tem tempo agora para almoçar direito né como como os conselhos os os sindicatos os sindicatos os trabalhadores ele não tem mais aquele aquela motivação de estar pagando como era antigamente que era um pouco digamos que a gente achava obrigatória ruim mas quanto tu parou para analisar que quando você perde o sindicato quando desobrigou isso aí na verdade estava enfraquecendo porque a quantidade de gente que está pagando o sindicato hoje é tão pequena que se quando tu começa a pagar a empresa já vê opa fulano de tal está pagando mas só que assim ó quando dá um problema a quem você busca o sindicato é mas até quando o sindicato está é para atuar aqui a gente vê grandes empresas mas não falo pequenas não eu falo grandes empresas que contratam as dezenas e centenas de pessoas aqui em Caxias que se quando um funcionário se vincula a um sindicato já é uma pessoa que o que a empresa fica avisando poxa porque ela vai demitir né ela exatamente porque é uma pessoa que possivelmente futuramente o sindicato vai agir no meio dela entendi e posteriormente vai trazer problema para a empresa porque ela trabalha mais da legalidade isso aí foi foi legitimado pela por aquela lei que foi aprovada no governo do Temer chamada de lei de liberdade econômica que de liberdade econômica não tem nada ali é prisão econômica é prisão do trabalhador outro ali né porque você eu acho sim pior é que de certa forma querem convencer o trabalhador retirando os direitos foram anos e décadas para se conquistar né você negociar o seu direito sabe eu acho que é muito triste quando eu explicava para as pessoas gente eu como advogada vou explicar para você você está sendo tirado os seus direitos você está perdendo uma série de benefícios você está dando uma carta branca para o seu patrão fazer com você o que ele quiser as pessoas não entendem isso a questão de trabalho intermitente a questão de dialogar tipo assim existia a justa causa e a não não tinha justa causa agora não você pode conversar vou te demitir se você quiser você tem esse dinheiro em equipe se você não quiser aí está uma carta branca gente o povo não entende que essa lei só beneficiou o empregador só beneficiou os que tem dinheiro entendeu a gente fica revoltado porque o povo não entende o povo parece que é a dor tem que abrir a cabeça aos poucos verdade sobre aquela premissa de que pode falar não vou te falar sobre aquela premissa que o funcionário poderia poderia começar a argumentar poderia negociar sua saída ou sua permanência na empresa e na verdade isso aí é mentira se antes com aquele todos os direitos que o funcionário tinha ele não tinha poder nenhum imagine agora poder de barganha de falar assim poder de barganha dentro da uma empresa hoje em dia é zero a pessoa sai de uma empresa não tem não tem exatamente e ele falava mas isso aí vai favorecer porque a empresa custeia tem um funcionário mas custeia dois ora o funcionário recebe já hoje tu pode olhar qualquer técnico qualquer técnico ele tem uma tu for olhar no piso lá dentro do conselho é dois três mil tu tá vendo pessoas formadas que recém formadas que as empresas querem contratar com um salário mínimo um mil e quinhentos reais e outra coisa isso aí abriu abriu a margem pra que tu negocie direto com a empresa o quanto tu vai ganhar e não com base num piso que uma categoria reivindica e isso aí eu acho que precarizou muito a qualidade do trabalho do trabalhador aquilo que o trabalhador ganha isso aí precarizou bastante total a gente vê agora o poder de compra do brasileiro a gente tá com mil e cem reais mas se tu for comparar com dólar lá a gente pode falar debater a questão do Lula e tal mas era trezentos e cinquenta dólares o salário mínimo agora a gente tá mil e cem reais e tu tá dando duzentos e vinte reais o dólar o poder de compra do salário mínimo ou seja tu vê um desbalanço a gente ficou a gente aumentou o salário todo ano com correção de inflação mas a gente o poder de compra é muito menor o povo brasileiro tá empobrecendo e a inflação voltou o que a gente precisa por isso que há necessidade de um projeto porque quando você vai e aí o cara a situação parece que não tem solução a impressão que dá é essa e é exatamente isso que um cara como Paulo Guedes por exemplo que defende o mercado financeiro ele quer passar essa ideia pra opinião pública ele quer dizer ele tá dentro do serviço público ganhando dinheiro do poder público e tá dizendo pra população olha o serviço serviço público não presta os correios não prestam eles estão querendo desacreditar o que é público transformar tudo em privado como se o privado fosse resolver tudo quando na realidade hoje eles e por que que um cara desse já que ele diz que nada no serviço público presta por que que ele tá tão interessado em transformar o que é público em privado já que não presta o que é público só imagina por que que ele não vai lá na empresa dele e por que que ele precisa se apropriar do que é público ele tem que dizer sabe o que que não funciona é lá na empresa dele lá no BTG que não presta né lá no Paulo Guedes na verdade quer roubar de braçada né eu queria outro ponto aqui que foi debatido pelo Ciro que eu achei novidade foi uma novidade que me apareceu na entrevista do Roberto D'Ávila que foi o Ciro ele tá conversando com todos os grandes setores da sociedade ele tá conversando com os grandes com os bancos ele tá conversando com as grandes conglomerados de mídia ele tá querendo fazer um grande debate sem rupturas ele tá por que que ele tá dizendo isso porque ele ele vai ele tá garantindo pra população que o o projeto nacional de desenvolvimento vai acontecer né e ele tá levando pras grandes empresas e pros bancos e dizendo olha nós vamos implementar isso aqui agora pra isso aqui acontecer nós vamos fazer uma transformação no modelo econômico brasileiro mas isso vai acontecer sem rupturas bruscas a ponto de cada das pessoas que se quebrarem isso aqui não vai acontecer daí projeto nacional de desenvolvimento então é uma coisa planejada então o que que ele tá garantindo aqui é que nada de direito adquirido vai ser mexido porém a partir do momento que ele sentar na cadeira de presidente nós vamos começar a ver a máquina rodar em outra velocidade ela não vai mais rodar do jeito que rodava o modelo vai ser trocado porque hoje tá prevalecendo a lógica do neoliberalismo que é a tentativa de retirar do estado que o estado seja o indutor do desenvolvimento o que que o só pra você ter ideia a figura do bolsonaro é a figura da desestabilização do estado porque quando ele diz assim não isso aí o ministro tá fazendo que cuida disso ele tá dizendo o que que é o que que representa a figura do presidente a figura do estado também é alguém a pessoa que tá dizendo olha a nação ele tem que falar em nome da nação e ele não tá falando em nome da nação o bolsonaro não tá falando em nome do povo brasileiro ele se elegeu com voto da população mas ele tá sendo contra a população todo santo dia todo santo dia ou aí eu fico perguntando pra quem apoia o bolsonaro meu amigo você votou numa pessoa pra aumentar o preço do gás pra aumentar o preço do arroz pra aumentar o preço da gasolina pra gente retirar direitos adquiridos carteira assinada você votou pra alguém pra alguém fazer isso aí com você eu tenho certeza que não foi não e aí o que que o bolsonaro faz distrai a população ele distrai a população com essas com essas mentiras agora ele ele tá postando fotos dele ao lado de Jesus Cristo não sei o que e tal como se isso tivesse o que que tem a ver com a população brasileira mesmo esse negócio aí essas mentiras que eles estão postando então isso aí é pra desviar a atenção da população e não olhar pro verdadeiro problema nós temos um problema muito sério hoje que as famílias estão endividadas e outra coisa as empresas estão endividadas e isso quer dizer o próprio Ciro já disse aí nós estamos vendo o anúncio de uma crise bancária e aí é que mora o problema por isso nós temos que eleger o Ciro e energética também né energética porque o país não pode nem crescer porque vai precisar de energia então olha o cara quer assumir que vai ser o Ciro 2023 quando ele sentar naquela cadeira vem um monte de questões aí que estão sendo agravadas agora com o Bolsonaro mas ele também fala que essa questão do tenta vender a ideia né liberal neoliberal de estado mínimo né questão de querer privatizar tudo e qualquer bem público só que quando tu pergunta até mesmo com o bolsonarista quem que é responsável quem que é responsável pelo desenvolvimento econômico saúde educação até mesmo o bolsonarista ele vai dizer que é o estado exato olha ver como é que é contraditório as coisas aí o cara quer privatizar ele queria privatizar até a educação exato ele chegou a falar isso é porque não colou exatamente e assim olha eu fico observando como é que a pessoa em sã consciência comete o tanto de crime que esse cara está fazendo porque quando você tira dinheiro da educação tira dinheiro de vários lugares são estratégicos ó nós temos hoje me parece que é ou a educação ou a saúde nós temos menos dinheiro na educação ou na saúde do que nas forças militares e aí tu olha para as forças militares não tem investimento nenhum cara eles estão roubando dinheiro eles estão metendo a mão é não estão roubando para valer e aí assim quem diria que a gente ia estar vendo que militares envolvidos em corrupção Bolsonaro conseguiu até isso é porque ele está criando um partido militar exatamente e eu vou entrar nesse assunto agora durante a entrevista do Alberto Dávila o Ciro disse o seguinte que a cúpula porque assim o Ciro tem informantes dentro das forças armadas que repassam coisas para ele ele está dizendo o seguinte a cúpula da a cúpula das forças militares está se transformando num partido político eles criaram agora inclusive grupos de Whatsapp para recrutar pessoas para fazer tipo uma milícia dentro das forças que é a prática do Bolsonaro que já é quanto mais isso no Rio de Janeiro então e aí assim isso aí é que é muito perigoso que a gente a gente precisa e a é hora das forças armadas se mostrarem tudo bem deixa o cara deixa ele para lá e não entrar nessa do Bolsonaro porque se eles começarem a eu recebi de uma hora para outra tem alguém disparando aí para vocês terem uma ideia eu recebi uma mensagem essa semana de um grupo a favor da intervenção militar no Brasil aí na hora que eles me colocaram no grupo eu botei lá aí e aí eu comecei a botar foto do Ciro dentro do grupo mesmo a hora de me derretar então assim eles estão sabendo quem é que apoia essa maluquice de ideia do Maranhão e no em outros estados e eles estão fazendo grupos aí de WhatsApp a sondagem né é estão sondando até onde vai essa história essa arrumação e aí quem apoia eles eles vão tipo mapeando né digitalmente mas é o Bolsonaro ele foi esperto no sentido de que ele favoreceu muito o comando lá em cima né os cabeça dos militares né então ele trouxe muita gente que está na cadeia de comando lá em cima no topo está corrompendo né e uma prova dessa é o Pazuello né o Pazuello a polícia olha eu acho que já 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 a gente vai ter que fazer uma nova entrada viu vou fazer um novo em 5 minutos em 4 minutos vai expirar essa sala